Olá, bonitos! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito, 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 muito bem. E hoje eu vou falar de maquiagem, vou falar de rímel, vou falar de produto novo, mas não é tão novo assim, porque essa é uma linha bem antiga da Maybelline, bem famosa, bem querida, bem procurada, bem valorizada, muito amada, mas esse que eu vou falar hoje é um produtinho que chegou recentemente nas prateleiras, nas farmácias, no mercado, etc e tal, e que você provavelmente, antes de comprar, deve estar curiosa para saber será que ele funciona, será que ele é bom, será que vale a pena, será que ele é tudo isso? Então, continue aqui que eu já volto para falar para vocês do rímel colossal Maybelline, mas esse é um rímel todo novo. Continue aqui que eu já volto para falar para vocês. Pois é, minha gente, vamos falar hoje de um rímel muito procurado, muito querido, como eu disse há pouco. Sei lá, dois ou três a cada dez maquiadores amam de paixão. A maquiadora que eu fiz, a minha maquiagem de casamento, que é uma bem famosa, de um salão bem famoso aqui de São Paulo, ama de paixão essa máscara, tá? E eu conheço também outras pessoas que amam, e na verdade o público em si, o povo em si, ama de paixão esta máscara. Mas, no final eu falo o que eu achei dela e o que eu achei das outras que eu já testei, mas não vou testar as outras aqui, porque eu não tenho mais elas, tá? Mas decidi comprar essa daqui porque ela pareceu muito revolucionária. E lembrando que as outras são muito queridas, imaginei que as muito queridas junto com uma revolucionária deve ser show de bola. Bora falar dela? Bom, gente, a máscara que eu estou falando é a máscara de Cis Maybelline Colossal, 36 horas, à prova d'água preta. Ela vem nesta embalagem aqui, alegre, muito alegre. Olha o desenho. Olha, os cílios eram assim, ficou assim, parece uma abelhinha, né? Preto e amarelo. O pincel dela aqui é um pincel robusto. E aqui vem falando um pouco sobre as especificações do produto, como todo produto, como toda embalagem, não é mesmo? E o que exatamente ele fala, o que a marca fala, qual é a promessa da vez? Máscara de Cis Maybelline Colossal, 36 horas, à prova d'água preta. Ou seja, pergunta número um. Ai, mãe, eu sou loira, ruiva, eu não gosto de máscara preta. Existe ela de outras cores? Não, não existe. A única cor que existe para esta máscara em si, esta que eu estou falando, é black, é preto. Promove cílios com volume colossal. Pois é, gente. Eu acho bem... Forte, né? O nome dessa linha da Maybelline de rímel. Colossal. As outras também são colossal. Colossal é colossal, né? Tipo, é muito, é gigante. É pró, é master, é supremo. Então, ela vem... Ela não pode ser uma mascarazinha pouca, micherebinha, não ruim, meia boca, né? Afinal, a promessa dela, o nome dela é colossal. A gente já vai ver se ela é tudo isso mesmo. E lembrando que eu falei agora que a marca diz que ele é um rímel à prova d'água, tá ok? Não vi, não sei isso, eu já não sei afirmar, mas eu não vi a possibilidade de comprar o mesmo rímel sem ser à prova d'água. Com a sua mega escova, garante o volume sem empelotar. Outra promessa. Volume supremo é o nome da linha, é o nome da marca, é o nome do produto. Volume, volume colossal. E nesse daqui, ele tá falando pra vocês que eles não empelotam. Não empelotam os cílios, vai na tua, vai na fé, se garante que ele não vai empelotar. Não vai sair na chuva, na água, em lugar nenhum, porque ele é prova d'água master. E uma outra coisa que ele fala, que a sua fórmula que sela o volume não deixa que a máscara borre e permite duração por até 36 horas. Ou seja, além de não empelotar, não sair na água, ela não borra. Gente, quando eu li tudo isso, ai calor, eu falei, esse rímel é pra mim, né? Eu tenho sérios problemas com rímel, porque minha pele é bastante oleosa. Ao longo do dia, eu não sei o que acontece, eu vou virando um guaxinim, sabe? Ficando um negócio preto. E assim, eu tenho rímens muito bons, assim, que eu falo bons, assim, de marcas muito conceituadas. A grande maioria, eu ainda não achei um rímel que não me deixe com cara de guaxinim após algumas horas. Espero que esse bonito aqui seja isso, né? A gente vai testar. E chega de falar, 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 falar. Bora testar como ele fica no olho, bora ver se ele funciona mesmo, bora ver se isso vale a pena. Desculpa, gente, eu tô morrendo de calor. Vou trazer vocês aqui pra pertinho de mim. Pra vocês averiguarem com seus próprios ojos. Se esse rímel é em volume colossal mesmo. Bora lá. Aqui tá o rímel. Vem aqui, ó, 36 horas. Embalagem gorduchinha. Ó, vou pôr contra o meu rosto. Essa é a escova que eles denominam como colossal. Tá? Aquela coisinha da abelhinha de duas cores, você não vê. Há uma coisa importante. Na dica de utilização, ele fala pra você não esperar secar pra tacar em cima outra vez, outra camada, tá? Olha como ele vem vindo bem. Ele vem vindo muito bem. Ele dá uma boa... Ó, vamos lembrar que vocês nem conseguem enxergar o meu cílios desse lado. E olha a diferença já pra esse daqui. Nossa, olha como o cílios mudou. Senhor da glória. Impressionei. Menina, para. Para que isso é bafônico. Nossa! Vou te falar que é o primeiro colossal que eu paguei um pau. Até rimou. Primeiro colossal que eu paguei um pau. Gente, eu já tive todos os colossais filme. Aquele que tira com água quente. Já tive o primeiro de todos. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito adepta, tanto que eu nem tenho mais. Mas esse aqui entrou no coração. Super, super veio. Eu vou buscar meu espelho pra fazer a segunda parte. E já volto. Agora eu vou aplicar nesse lado daqui, tá? Mas eu vou falar pra vocês que eu tô muito impactada. Eu trouxe agora o espelhinho. Porque antes tá um pouco difícil. Olhar e se maquiar. Vamos só retomar aqui uma coisa importante. Meus cílios, vocês não conseguem ver nada deles. Tá vendo? Nada, nada, nada. Agora eu vou aplicar o produto. E olha a diferença. Olha a diferença. Bom, gente. De fato, ela cumpriu o que ela prometeu. Ela não empelotou. Olha. Ó. Não empelota. Tá vendo? A curva muito bem. Também. Ó. Eu quero mostrar pra vocês. Mas, enfim. Acho que esse lado a gente consegue ver muito melhor. Ó. Do que desse, né? Mas também vocês conseguem ver. Bom. Ela fala pra você passar uma segunda camada. Mas não esperar secar, tá? Tem alguns rímels que a gente gosta que seque. Pra depois passar de novo mais uma camada. Aqui a marca pede justamente ao contrário. Que você não espere secar. E já taca de pau na segunda camada. Bom. Vamos às considerações finais do que eu achei. Dara essa colossal. Colossenta. Maravilhosa. Bora lá. Pontos positivos. Bom, gente. É assim, o Dor tá alto, né? Mas a gente sabe que a Maybelline não é uma marca das 10 mais muito caras do mercado. Não é uma marca popular, baratinha. Daquelas que você encontra facinho aí em qualquer, enfim, lugar assim, fácil. Você encontra nos mercados algumas coisas. E principalmente nas farmácias ou nos sites especializados de beleza que todo mundo conhece. Enfim, que tem um monte. Só toma cuidado pra nunca comprar produto falso. Tá, gente? Porque eu já ouvi falar que além de MAC, a Maybelline também tem pessoas que falsificam. Principalmente as máscaras Colossal. Bom, a linha Colossal é composta por outros rímel. Não é só esse. Esse aqui é o último lançado. Eu tô fazendo esse vídeo em 2022. E assim, a linha da Colossal, ela é composta por um rímel. Um que é a embalagem amarelinha. Vocês já devem com certeza ter visto. Que é o Colossal, sem ser a prova d'água. O Colossal, a prova d'água. E o terceiro Colossal, que é o Colossal Filme. Que ele, não sei se vocês lembram, mas a Clinique lançou um produto. Acho que foi o primeiro que lançou aqui. Ele não borra. Enfim, né? Você pode chorar, entrar dentro d'água, fazer maquiagem subaquática. Que ele não sai. Porque ele só sai quando você pega uma água morna ou quentinha. Vai limpando e vai saindo um filme. Como se fosse... Sabe quando você vai puxando contact, assim? Então, esse é um outro Colossal, escrito em vermelho, que é a linha Filme. E agora, por último, eles lançaram esse que não é a embalagem mais amarelinha. É uma embalagem preta, mas escrito em amarelinha. Então, a conversa sobre o visual dele continua a mesma. Só que a gente lembra muito Colossal como a embalagem é amarela no mundo todo. Mas, anyway, né? Tipo, esse daqui mudou. Eu acho que pra dar esse impacto de um produto novo. Todos os rímels Colossal são rímels de volume. Todos eles são rímels, né? Que tem essa proposta de vir dando tapa na cara da sociedade. Esse é um volume supremo. Era pra ser, acho que, o volume maior do mercado, né? Mas outras marcas já passaram disso. Mas, assim, essa daqui é sucesso, gente. Achei sucesso. Tá aí uma compra que eu fiz que eu gostei. Porque quando eu comprei os outros Colossais, agora falando do ponto negativo, gente, a minha opinião, tá? Porque Colossal tem uma leva de gente que ama e defende com unhas e dentes, tá? Tô falando da minha opinião. A linha Colossal antiga eu não gostava tanto. Eu apliquei o rímel, eu já tive todos. Já tive sem ser a prova d'água, já tive a prova d'água, já tive o filme. Porque, como eu disse pra vocês, eu viro panda, né? Depois de um certo tempo. E eu achei que esse filme ia ser sucesso. Só que aí que tá, ele é sucesso. Realmente, ele é mais difícil de sair, etc e tal. Porém, eu não achei que devia esse volume todo nos meus cílios, não. E os meus cílios, eles são pra baixo, pouquinho, ralinho. Então, eu queria o quê? Uma coisa de impacto, sabe assim? E eu não achei no Colossal isso. Eu não gostava do Colossal. Agora, mudei de ideia, tá? Vou falar que eu não tô ganhando nada pra falar isso. Não tenho nada com Maybelline. Comprei, não ganhei. Lá num quiosque do Shopping Morumbi. E assim, tô bem impactada. Gostei bastante. Achei que valeu a pena. Foi uma boa compra. Vamos ver de novo. Olha isso, gente. Ó, vou baixar aqui, ó. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Gostei demais desse produto. Outra coisa, assim, que eu acho, né? Que a gente tem que lembrar. Eu tava falando sobre o dólar. Não é um rímel extremamente caro, né? Como se você vai comprar, por exemplo, um Cimes da MAC. Que um rímel é 200 reais. Tipo, esse daqui não. É menos de 100 reais. E normalmente, se o dólar tá melhor, tá mais favorável, é menos ainda. Então, eu acho que o custo-benefício desse produto é bem positivo. Entendeu? Nós vamos fazer um testezinho, só pra gente ver sobre a questão da prova d'água. Se realmente é tudo isso. Se não transfere, se não sai. Blá, 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 blá. Continua que eu já volto com a minha aguinha pra fazer esse teste pra vocês. Estou aqui com a aguinha. E com o meu papelcito higiênico. Bora ver, ó. Tô com o rímel aqui no olho. Taca-lhe pau. Gente, sem miséria, hein? Vocês tão vendo que tá escorrendo a água. Molhei. Ó. Aqui embaixo, nada por enquanto. Não saiu nada. Saiu a minha base. Ó. Mas não saiu o rímel. Não é que eu tô pondo com força, hein? Precisava ter posto essa força toda. Ó, outro lado. Ó, vou mostrar pra vocês primeiro o lado limpo, né? Porque eu gosto de tudo claro. As claras. Ó, tá limpo. Ó, esse mesmo lado limpo. Ó. Ó. Nada, 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 nada. Ó. Ó, tô até grudando os cílios em cima. Ó. Nada, 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 nada. Nossa, gente. Que sucesso esse rímel. Continua, ó. Duro. Que nem uma rocha. E não suja nada, ó. Vou até dar uma apertadinha. Gente, nada. A prova d'água de verdade mesmo. Bom, não preciso nem dizer pra vocês que esse é o tipo de produto que a gente tem que remover com cleansing oil. Porque senão você vai se machucar, né? Pra começar a produto da prova d'água, a gente tira com demaquilantes bifásicos, onde possui óleo na composição. Eu aconselharia vocês direto pro óleo do cleansing oil. Porque provavelmente você já deve ter em casa. Hoje em dia virou uma febre, principalmente dos asiáticos, né? Vai lá, aplica o cleansing oil bonitinha. Remove, depois aplica o seu águia micelar ou seu demaquilante habitual. Remove. E eu ainda dava um double check, porque eu gosto de tirar tudo bem pra dormir com o rosto respirando. E isso aqui, menina, ó. Olha de lado. Isso aqui não sai fácil, não. Finalizando, contextualizando o que eu achei do produto é... Estou realmente muito, muito impactada com esse colossal. Não era uma pessoa que gostava da linha colossal agora. Esse é o primeiro rímel colossal sucesso que eu amei de paixão e indico mesmo. Meu, nota 9,5, sabe? Eu nunca dou 10, porque 10 eu acho suprema perfeição. E é difícil eu ter um produto suprema perfeição. E no caso desse daqui, não seria 10 talvez pelo valor. Mas o valor é por conta do dólar, dólar, a economia do Brasil. Mas mesmo assim, 9,5, tá? 9,5 pra ele. Ele é sim sucesso pra você comprar. Você provavelmente não vai se arrepender. Se você quer um rímel que dure o dia inteiro no seu trabalho. Que ele fique potente, né? Virou febre colocar os cílios e tal. Você vai estar quase ali, ó. Quase ali com a coleguinha que tem os cílios colocados. E ele valeu muito a pena. Valeu a compra. Valeu, valeu tudo. Amei de paixão. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Que eu sempre vou testar um monte de coisas pra vocês, antes de comprarem, saber aqui comigo se vale a pena, se não vale, como ele funciona, como ele é. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.